Música Eu trabalho na área de educação musical e com música sacra. E alguém me disse uma vez, música talvez seja a arte mais praticada, porém a menos refletida. Muitos aqui eu sei que gostam de ouvir música, muitos aqui gostam de cantar, talvez tocar um instrumento musical, mas muitas vezes nós não refletimos sobre a linguagem musical da maneira correta. E a nossa pequena palestra dessa tarde fala sobre a concepção de Deus e o estilo de música sacra. Ao longo da história, no contexto cristão, a música praticada nas comunidades, nas igrejas, foi mudando o seu estilo gradualmente. Isso muitas vezes gerou conflitos, debates, discussões. Agora, se nós olharmos para a música não ocidental, a música não cristã, por exemplo, a música praticada na África Central, nos rituais xamânicos das religiões afro. É interessante que parece que esse tipo de música não sofreu modificações ao longo da história. Eles entendem, por exemplo, que se eles mudarem a instrumentação, mudarem o estilo musical, talvez as entidades, os espíritos que se manifestam, não se manifestem. Então, a música oriental, no geral, não se modificou. Por exemplo, os monges tibetanos, se você visitar um mosteiro, vai perceber que eles cantam o mesmo estilo musical há séculos. Já no contexto ocidental, no contexto do cristianismo, e quando falo cristianismo de uma maneira muito ampla, não focando em nenhum movimento religioso, no contexto cristão, a música foi se transformando. Isso se deu por vários fatores, e um desses fatores tem a ver com a visão que as pessoas tinham de Deus. A visão, a maneira como elas viam a divindade. Se nós iniciarmos a nossa breve viagem pela história da música, nós começamos no período medieval. Foram mais ou menos mil anos nos quais a igreja, as pessoas tinham uma visão de um Deus muito distante. A visão, podemos chamar de Deus além de nós. As pessoas da Idade Média entendiam que Deus era alguém, um ser arbitrário, um ser que julgava, que punia o povo. A distância do homem para Deus era muito grande. Isso refletia em toda a arte medieval, não só na arte sacra. Mas no contexto musical medieval, nós temos o principal exemplo, que é o conhecido cantochão, também chamado canto gregoriano. O cantochão era um canto praticado nas igrejas no período medieval, e ele tinha algumas características. Por exemplo, nesse período, apenas os homens poderiam participar dos momentos de adoração nas igrejas cristãs. Apenas o clero poderia participar. As pessoas, o povo, a congregação, não tinham espaço nessa liturgia. Era uma liturgia, na verdade, contemplativa. As pessoas viam para a igreja para contemplar algo. Então, vocês imaginem, aquele canto de homens na igreja, ressoando na acústica daquelas igrejas cristãs grandes, aquele vitral ao fundo, as pessoas tinham um vislumbre do céu. Um Deus muito distante, Deus além de nós. Esse coro, formado pelos monges, pelo clero, ele cantava músicas na língua latina. Então, a maioria das pessoas não entendia a letra, o texto que estava sendo cantado. Geralmente, esse texto era extraído das escrituras, dos textos da Bíblia. Esse era o contexto medieval. Outra característica medieval. Os instrumentos musicais fabricados, construídos pelos homens, não adentravam a igreja. O canto-chão era um canto à capela. A concepção, então, medieval, Deus além de nós. um Deus distante. E a música dessa época era mais ou menos assim. Você pode ouvir. Canto à capela, vozes masculinas, cantando em latim. O canto-chão recebeu esse nome por ser um canto plano, um canto sem tensões. As pessoas viam para a igreja e queriam alcançar, vislumbrar o céu. Deus além de nós. O tempo passa. Depois de mais ou menos mil anos, chegamos no período da Reforma Protestante. Alguns dias atrás, celebramos os 500 anos da Reforma. E uma nova compreensão da doutrina da salvação foi apresentada por Martinho Lutero. E isso influenciou toda a arte renascentista e a arte barroca. E essa influência chegou na música sacra. E algumas novidades que aconteceram, que apareceram nesse momento. Os instrumentos musicais que antes estavam na mão dos trovadores, estavam fora da igreja. Os instrumentos musicais agora adentram a igreja. As músicas, a liturgia, as homilias, as pregações agora eram feitas no vernáculo. Ou seja, as pessoas simples podiam entender o que estava sendo cantado e o que estava sendo pregado. Uma liturgia muito mais próxima. E essa visão não é mais Deus além de nós, mas sim Deus por nós. A visão desse período da Reforma Protestante em diante. É interessante que eles pegavam estruturas da música popular, da música que o povo gostava, que o povo cantava fora da igreja. E trouxeram para a igreja. Ou seja, o culto agora era algo agradável. As pessoas tinham prazer em assistir às celebrações religiosas. E um grande compositor que trabalhou para a igreja reformista, para a igreja luterana, foi Johann Sebastian Bach, conhecido mestre, o grande mestre da história da música. Um compositor luterano que tinha o cargo de mestre de capela. Ele era nada mais, nada menos que um diretor de música das igrejas numa determinada comunidade da Alemanha. E ele, a cada semana, compunha uma nova peça, sacra, para coro e para orquestra. É interessante que, nesse período, Deus por nós, estamos no segundo momento, a preocupação estética era importante. Na Idade Média, eles não tinham nenhuma preocupação com a questão estética. Mas, nesse período, Deus por nós, a preocupação com a beleza, a beleza artística adentra os templos cristãos. Deus por nós. O tempo passa. Esse período anterior, ele corresponde ao período do Renascimento, na história da arte e ao período barroco. A nossa viagem continua. Chegamos agora, Deus ao nosso lado. Nos séculos XVII e século XVIII. As pessoas começaram a entender o poder da música para ser usada no evangelismo. A música agora tinha uma dimensão espiritual. A música era usada como catalisadora da experiência espiritual do cristão, a experiência do crente. A música agora tinha uma carga mais emocional. Nessa época, ocorreram várias grandes cruzadas evangelísticas na Inglaterra, na América do Norte, e as pessoas agora, aqueles grandes movimentos, pietismo, grandes reavivamentos, as pessoas usavam a música para tocar o coração das pessoas. É uma dimensão mais imanente da música. Deus está ao nosso lado. E essas transformações e essa mudança de pensamento, essa mudança da concepção do divino, ela também influencia, influenciou a música nas igrejas. Nós vamos ouvir agora o exemplo número 3 que tem a ver com esse período. Deus ao nosso lado. Você tem na igreja agora a entrada do canto lírico. o canto lírico adentra a igreja. Enquanto lá na Idade Média não existia o conceito de harmonia, era apenas uma só voz, agora nós temos o quê? A polifonia. Duas ou mais vozes, três, quatro vozes acompanhadas por uma grande orquestra. Deus ao nosso lado. Você vê como a linguagem musical foi se transformando ao longo da história. E como eu disse, muitas vezes essas mudanças geravam conflitos. Aquelas pessoas que aceitavam os novos estilos e as pessoas que rejeitavam os novos elementos que adentravam a igreja. A nossa viagem continua, saindo dos séculos 17 e 18. Iniciamos a parte final, século 19. Nós temos agora Deus dentro de nós. Primeiro, Deus além de nós. Depois, Deus por nós, no contexto da reforma. Em seguida, Deus ao nosso lado. E a partir do século 19, até os nossos dias, Deus agora está dentro de nós. E esse movimento influenciou o movimento pentecostal, que hoje nós conhecemos. Pentecostal, neopentecostal. E como é que é o estilo de música dessa concepção do divino? Deus dentro de nós. é um tipo de música que, mais uma vez, apela às emoções. A liturgia desse momento é uma liturgia também que é muito sensorial. As pessoas vão para o ambiente da igreja para se sentirem bem. Elas vão para a igreja, elas choram, elas se emocionam, elas querem se sentir bem. Um tipo de concepção que apela bastante aos sentidos. E isso tem muito a ver com a música. Quando você fala de música desse período, existe uma grande exploração do elemento da repetição. Percebem aquelas músicas que se repetem? A mesma ideia é repetir durante quatro, cinco, seis, oito minutos. É um tipo de música muito repetitiva, que aborda temas existencialistas, temas relacionados também à autoajuda. Deus agora não é um Deus instante, mas Deus está dentro de mim. E isso, como eu disse, trouxe que deu origem ao movimento pentecostal. É um tipo de música muito também subordinada aos meios midiáticos. A música está presente nos meios de comunicação. A música também tem interesses comerciais. Interesses comerciais muito grandes estão por trás dessa concepção. E nós temos um exemplo de música, o exemplo número quatro, de música desse período e você conhece bem esse estilo de música. o seu amor por Deus nesta noite. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, hoje vai ser diferente. Vamos cantar! Vamos adorar ele! Na palma da mão acima não! Vamos! Quem é a PT costal de galória? Elementos da música popular também adentram o contexto cristão. Músicas que descrevem a experiência do crente com a divindade. Você percebe a diferença como a música sacro-ocidental foi se transformando. A diferença de estilos, de instrumentos, de estruturas musicais. Agora, essas reflexões são importantes. Nós precisamos utilizar a música de maneira inteligente. Precisamos ter noção, critérios na escolha do repertório. A música é muito importante na educação das crianças, na formação de jovens, de adolescentes e também no contexto da adoração. Que eu e você possamos compreender as modificações, as transformações que a linguagem musical sofreu ao longo da história e possamos utilizar critérios adequados para usar a linguagem musical da melhor maneira possível. Muito obrigado!